Boa noite, tio Chico, aqui em Recife está cheio de aluguel rodando de Uber, da Motosport e da Pau 110 e da moteira, acho que só tem aqui em Recife, essa empresa, a Worker da Xineray. E eu mostrei aquele plano lá de 24 meses que a moto é sua. Agora cara, você não acha que essa Motosport vai virar a bomba do futuro, porque só a motor que traz essa moto para o Brasil. Digamos que você faça lá o plano, faça lá os 24 meses e a moto é sua. Mas é, a motor ela vai realizar essa venda de peças, o valor vai ser acessível, será que vai ter linha paralela, como é que vai ser o futuro de quem ficar com essa moto aí. Seria interessante dar para trazer essa moto. Agora ela já está um pouco conhecida aqui no mercado, seria interessante dar para trazer aí, para brigar com a Worker. O que você acha? Abraço. Dacílio, eu não recomendo a compra dessas motos exatamente pelo motivo que você deu. São motos que estão sendo utilizadas para aluguel. Então, toda a logística de peças está sendo feita pela própria empresa de aluguel. E não tem perspectiva de quem vai vender essas peças. Quem vai vender? Qual a representante de venda dessas peças, para quem comprou? Então, é o que você falou. Eu recomendo para aluguel, mas para compra eu não recomendo não. Mas não mesmo. Então, quem tiver interessado em comprar essas motos, muito cuidado, porque como o Dacílio falou, tá aí depois. Como é que fica? Se eles pararem de trazer aquele modelo tal, quem vai repor essas peças? Então, eu não recomendo compra. Aluguel, tá tudo certo, mas compra não, tá? Compra eu não recomendo não.